Vamos falar do 15º Concurso Estadual do Queijo Minas Artesanal. Já teve o resultado e os melhores queijos do estado foram premiados. Teve premiação também para os melhores cafés. Acompanhe. Teve moda de viola para celebrar os melhores queijos e os melhores cafés de Minas Gerais. A final do 19º Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais e do 15º Concurso Estadual do Queijo Minas Artesanal aconteceu na sede da Emater em Belo Horizonte. A cada anúncio dos classificados, a emoção tomava conta dos convidados. O Concurso Estadual de Qualidade dos Cafés recebeu este ano 1.422 amostras de café arábica de 153 municípios das quatro regiões produtoras do estado. O Ercileia de Manhuaçu, na região das Matas de Minas, ele produziu o melhor café arábica do estado da safra de 2022 e conquistou o primeiro lugar geral com café de 91,4 pontos. O que me fez a começar a buscar essa questão do café especial é porque, assim, eu já sou produtor desde, assim, cresci no café, né, que meu pai mexia com o café e a gente veio tentando, tá levando a frente a continuidade desse trabalho, né, que ele ensinou a gente desde criança e a gente, como já trabalhava com o café, e eu via falar em café especial bem no início, foi lá em 2010 que a gente começou a buscar isso, aí eu vi que tinha uma... queria trabalhar com o café, mas queria uma forma diferente, né, e vi que o café especial, além de trazer uma melhor qualidade para nós produtores, trazia também uma rentabilidade maior. Numa disputa acirrada, o 15º Concurso Estadual do Queijo Minas Artesanal sagrou como grande campeão o queijo da Cristina, de Vargem Bonita, na região da Canastra. O queijo, com 15 dias de maturação, alcançou nota de 91,44. Uai, é um queijo de boa qualidade, né, para chegar até aqui. Para ter um queijo bom, a gente tem que produzir um leite bom, o leite tem que chegar de boa qualidade até a queijaria. E todas as higienes possíveis. Este ano, a grande novidade do Concurso Estadual do Queijo foi a realização da primeira edição do Concurso Estadual dos Queijos Artesanais de Alagoa e Mantiqueira de Minas. O primeiro lugar foi o queijo do produtor Marcelo, de Alagoa. A iguaria, com 20 dias de maturação, recebeu nota de 82,26 pontos. O nosso clima, né, a topografia ajuda muito, que a gente está a 2.800 metros de altitudes. E a condição climática, né, e o próprio leite também. O nosso queijo é elaborado em um tacho de cobre, um tacho centenário, que vem de tradição, né. O Pascoal Popa trouxe a receita da Itália, a gente implantou em Alagoa e o clima era parecido da Itália. E foi aí que começou, né, que deu certo. As competições foram promovidas pela Emater Minas, vinculada à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais. Aplausos